Salve, salve galerinha, beleza? Thiago aqui com mais um vídeo pra vocês aqui, novidades aqui da nova atualização da Rockstar, tá? Que vai ter na nova DLC aí, conhecida de Liberty City, aí corridas de desefetizar animais e surpresas festivas. Essas surpresas festivas, galera, vai ser tipo quando você completar um ano de... Como se fosse um ano de vida do seu personagem dentro do jogo, você vai tá ganhando aí algum presente da Rockstar, tá? Então vamos começar aqui, ó. Além disso, ó, animais chegarão no mundo do GTA Online para o Playstation 5, Xbox Series e Xbox X, tá? E melhorias adicionais pensadas especificamente para os jogadores do console mais recente. Não que não vai ter nada para o pessoal do PS4, Xbox, Sony, vai ter sim, galera. Porém, vai ser o que já tem na nova geração, tá? Aqui, a temporada de roubos chega em breve. A próxima atualização de GTA Online é focada nos crimes de rua de Los Santos roubando desmanches e vendas de veículos mais procurados do mercado. Faça parte desses roubos cheios de ação em nome de uma figura conhecida que se aventurou nos negócios nas costas do Oeste e ilustre incorporado o imobiliário de Liberty City. Então vai ter um novo personagem, vai ter um novo esquema para a gente estar roubando, vai ser como se fosse exploração de veículo, só que um pouco mais difícil e um pouco mais... vai melhorar um pouco, vai ficar uma coisa mais da hora de fazer, mais dinâmica para fazer com os amigos na sessão ou até mesmo solo, tá, galera? Então vamos aguardar essa DLC nova que vai vir muito bacana. Esquema de corrida de drift aqui, ó. Os fãs de corrida ganharão um novo jeito irado de vencer com as novas modificações para drifts para veículos seletos. Então vai ser alguns carros, não vão ser todos, mas são os carros que vão vir na nova DLC que vão poder colocar esse esquema de drift novo, tá? Então para você que gosta de fazer umas corridinhas, gosta de fazer um drift, vai ficar bacana, tá, galera? Vamos aguardar. Prometem ser uma da DLC maior do GTA até hoje. Vamos ver se realmente vai ser isso aí, tá? E outros recursos e melhorias. Aproveitando o potencial do hardware do PS5 e do Xbox Series, a atualização de dezembro dará recursos interessantes para aqueles que jogam nesse sistema mais atuais. Entre eles, a vida selvagem. Então, assim, a vida selvagem, galera, dos animais, então a gente vai ter uma interação maior com os animais. Do mesmo jeito que a gente tem no Red Dead, acredito eu. E então, eles já estão testando para o GTA VI, tá? E para os membros do GTA+, que é o GTA Plus lá, vocês vão ganhar, vai ter uma garagem com 100 veículos aí, onde você pode guardar 100 veículos a mais. O que aumenta muito aí, para quem gosta de colecionar carro aí, gosta de estar tendo uma coleção seleta de carro, vai ajudar bastante, tá bom? As tags aqui de descrição personalizadas para cada andar de garagem do Eclipse Boulevard. E outra, a gente não vai precisar mais estar dentro do esquema, tipo, da garagem para poder estar modificando, tá? Trocar o carro de lugar, a gente vai poder fazer isso pelo menos de interação ou pelo start. Bom, espero que vocês tenham curtido aí, essa novidade aí, que foi lançada no boletim oficial da Rockstar. E o que eu quero dizer para vocês aqui, espero que vocês tenham curtido. Quem curtiu, deixa aquele like, compartilha com as minhas redes sociais e aguardem, em breve estamos com as lives novamente no canal. Por enquanto, só postando vídeo devido ao nosso dedo machucado, fechou, galera? Um forte abraço a todos, fiquem todos com Deus e eu tô indo nessa, até a próxima, fui!